Vai, vai, vê se é fumo mesmo, vê se é fumo mesmo, vê se é fumo mesmo, bora, bora, vamos embora, vamos embora, deixa ele aí, polícia, aqui é polícia, isso não é droga velho, vai ver, irmão, irmão, o que é, de coxa aí, mão na cabeça, de coxa, de coxa, não, bebe de coxa, e vai deixar o que aí? E eu vim, parceiro, tira o casaco, tira o casaco, tira o casaco, irmão, pra gente ver a situação daí, eu não vou nem descer pra não encostar em você, isso que você tá na mão é o que, velho? Eu não estou quase mais minha mão. Tá não, parceiro, levanta a cama. Tá certo, vai, vai, bora, 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 bora. Meu irmão, isso é droga que você tá, velho. É o que, é o que? Isso é droga. Isso é droga, irmão. Isso é droga, velho. Bora, 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 bora. E eu vou lhe poupar dessa vez, tá entendendo? Olhe pra mim, seu p... Tudo na paz, né? Se precisar de algum apoio aí, tem alguém aí perturbando? Não, tá não. Tá não? Mas essa é a segurança aí, né? É, pro Jaldirão, pro Jal.